Música É só mais um dia comum Atravessa curtindo um clarão Ouve o despertador É só mais um dia comum Atravessa curtindo um clarão Ouve o despertador Ir trabalhar Conectado, antenado, interligado A tomada me consome, preciso me desligar Navegando, viajando, recebendo informação Mil segundos que nunca vou processar Conectado, antenado, interligado A tomada me consome, preciso me desligar Navegando, viajando, recebendo informação Mil segundos que nunca vou processar Acordado, independente de qual fuso horário Dividindo o mundo com mais de meia nação Música Tudo que eu quero é passar Contigo o meu tempo inteiro Pra me banhar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tudo que eu quero é passar Contigo o meu tempo inteiro Pra me banhar Na tua água de cheiro Tudo escuro e sem sentido Tudo da terra foi pro mar Tudo escuro e sem sentido Tudo da terra foi pro mar Desesperar nem no dilúvio Ventania é o que faz voar Nasci sabendo ser um niño Nací sabendo ser um niño Nací sabendo ser um niño Toda vez que a gente pensa em se render ao coração E já nem quer pensar se existe a solidão A prudência não existe quando tudo é só amor É como um sonho Toda vez que a gente pensa em se render ao coração E já nem quer pensar se existe a solidão A prudência não existe quando tudo é só amor É como um sonho A prudência não existe quando tudo é só amor A prudência não existe quando tudo é só amor No 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 I made it through the wilderness Somehow I made it through I made it through the wilderness Somehow I made it through Eu não sei o que fazer, pois eu não vejo bondade em mim Eu não sei o que fazer, pois eu não vejo bondade em mim Não sei dizer Lembra que fizemos de tudo Para renegar um desejo que ficou Nos abrimos pra meio mundo Lembra que fizemos de tudo Para renegar um desejo que ficou Nos abrimos pra meio mundo Só pra nos provar que era melhor mudar Eu já me acostumei na insegurança De quem não quer sofrer A paixão certeira que nos alcança Quem poderá prever Eu já me acostumei na insegurança Eu já me acostumei na insegurança Eu já me acostumei na insegurança Por quanto tempo já Eu percebi Muito que aprendi Não há A verdade é que eu não consigo Ficar sem os seus beijos e os seus carinhos Sem a sua... A verdade é que eu não consigo Ficar sem os seus beijos e os seus carinhos Sem a sua... O que ficou Eu compreendi Face àquela visão O que ficou Eu compreendi Face àquela visão O que era amor Ainda me diz pena Que tudo acabe Das vezes que contei com uma virada Nada tenho a dizer Só cabeçada Das vezes que contei com uma virada Nada tenho a dizer Só cabeçada Cansei O time empatou com uma dureira Deus o que foi que eu fiz O silêncio na favela É a incerteza no estampido de um tiro O silêncio na favela É a mãe gritando sobre o corpo de um filho O silêncio na favela É a incerteza no estampido de um tiro O silêncio na favela O silêncio na favela É a mãe gritando sobre o corpo de um filho O silêncio na favela É quando a lua invade a sala sem pedir E a gente na janela Pensando que estamos sozinhos por aqui O malo é que a veces não há tempo O bom é poder começar A felicidade está na sala de espera A felicidade O malo é que a veces não há tempo O bom é poder começar A felicidade está na sala de espera De a felicidade A benção da mãe Independente de fé Que educou com a mão Pra te botar de pé E quando eu tiver saído Para fora do teu círculo Tempo, 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 tempo Não serei nem terá sido Tempo, 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 tempo E quando eu tiver saído Para fora do teu círculo Tempo, 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 tempo Não serei nem terá sido Tempo, 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 tempo Tempo, 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 tempo Ainda assim acredito Ser possível reunirmo-nos Tempo, 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 tempo Num outro nível de vínculo Tempo, 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 tempo Tempo, 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 tempo De quintal, de quintal De quintal Todo ar que entra em meus pulmões Me escapa quando escudo Sua voz Todo ar que entra em meus pulmões Me escapa quando escudo Sua voz Todo ar que faz promessa É o qual O que projeta um tanto Para nós O que é 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 O que é isso?